Uma discussão detalhada por parte do Ministério Público. O advogado Luiz Antônio Pedroza, que integrava a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Badeira, fez denúncia sobre o sistema carcerário maluco. Segundo ele, o governo Flávio Dino fez um acordo com as facções criminosas e aí bandidos passaram a ter certos regalinhos. Tudo isso com o objetivo de mostrar uma aparente calma, controlar o número de mortos lá dentro do Complexo Penitenciário de Pedrinhas. Ele destaca que os presos se reorganizaram diante desse acordo que tem feito a concessão de regalinha para a manhã. Acompanhe. Está na mesa. Os presídios que formam o Complexo Penitenciário de Pedrinhas continuam sendo dominados por facções criminosas. A denúncia partiu da OEA, Organização dos Estados Americanos, Entidade Internacional e da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. O advogado da sociedade destacou a submissão do governo do Estado perante as facções criminosas. O governo sempre teve conhecimento desse assunto, inclusive esse grupo político criticou o governo anterior, porque deflagrou esse processo de entrega das unidades prisionais às facções criminosas como uma estratégia provisória, até que fosse entregue aos novos presídios que estavam sendo construídos. Nesse governo, pelo contrário, isso foi legitimado e, mesmo com a entrega dos novos presídios, permanece a lógica da divisão das facções criminosas entre os presídios. E essa dominação que replete na insegurança do outro lado desse muro são os chamados escritórios de facções que funcionam dentro dos presídios. Os membros dessas facções arquitetam planos criminosos, passam as ordens para que os crimes sejam praticados aqui do lado de fora, entre eles, homicídios, tráfico de drogas.